Artipel, duas megalojas, Rua Assis 674 e Rua Rio de Janeiro 121, hashtag Vem Pra Artipel. Olha só gente, atendendo a uma convocação do presidente Carlos Roberto de Oliveira Costa, os vereadores se reuniram para uma sessão extraordinária na tarde de hoje. Após a sessão, foi realizada uma audiência pública com o tema Orçamento Impositivo, atendendo a um requerimento do vereador Paulo Tadeu da Arcádia. Com a emenda, a administração ficará obrigada a executar propostas orçamentárias de iniciativa do Legislativo. No caso aqui da nossa cidade, se aprovar essa emenda, os vereadores terão à disposição cerca de 7 milhões e meio para direcionar as áreas que eles consideram prioritárias, levando em conta, inclusive, a obrigatoriedade de que a metade seja aplicada na saúde. Esse tema vai render. Boa noite, Angélica! É isso mesmo, uma audiência pública para discutir o Orçamento Impositivo, onde há uma emenda na Constituição Federal que pode proporcionar verbas para vários setores aqui de Poços de Caldas. Quem vai nos explicar melhor é o presidente da Câmara, professor Carlos Roberto. Professor, como é que funciona todo esse processo de emenda na Constituição Federal? Foi feita uma emenda na Constituição Federal. Já foram, na verdade, três emendas relativas ao Orçamento Impositivo. O Orçamento Impositivo aplicado aqui ao município significa que nós, vereadores, teremos 1,2% do Orçamento do município para ser aplicado em várias áreas de necessidade do município. Essa aplicação dessa emenda que o vereador vai propor e, obrigatoriamente, tem que ser realizada, 50% é destinado, obrigatoriamente, à educação e à saúde. Os outros 50% à escolha do vereador, digamos assim, obviamente obedecendo à demanda da população. E, sem dúvida que, numa tratativa com o Executivo. O Executivo, ele precisa realizar, ele, obrigatoriamente, precisa realizar essa emenda. Aí não é mais de escolha do Executivo. Ao destinar essa emenda, que o vereador, ao destinar essa emenda, a emenda passa a ser obrigatória no Orçamento do município. Então, sempre atendendo ao Orçamento do ano anterior. Então, 1,2% o vereador vai destinar. Agora, ainda há uma série de discussões em relação à forma como será destinado. Esse 1,2% será dividido pelo número de vereadores. Esse 1,2% será no conjunto de vereadores. Isso ainda está sendo discutido. Qual seria o valor desse orçamento? Então, esse orçamento é sempre o orçamento do ano anterior. Então, por exemplo, este ano, aproximadamente, 770 milhões de reais. Então, 1,2% desse orçamento. E aí, a partir daí, daria hoje, mais ou menos, se fosse dividido por cada vereador, aproximadamente, meio milhão de reais que cada vereador poderia destinar, ou que deve destinar, e também o vereador não é obrigado a fazer isso, deve destinar a algum setor da sociedade. Hoje, é uma audiência para discussão acerca do orçamento impositivo. Amanhã, estamos entrando com a leitura de uma emenda, uma emenda que está sendo apresentada a esta emenda, e após isso, indo para as comissões, sendo deliberado para o plenário, aí que nós votaremos em plenário. Está certo, presidente. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Angélica Zucalskas, para o plantão. Obrigado, Angélica Zucalskas. Hoje é que dia mesmo, sabe? Dia 14, 14 de outubro. Daqui a pouco mais de um ano, daqui a pouco mais de um ano, nós já vamos, inclusive, no ano que vem, no dia 14, nós já vamos ter encerrado, inclusive, as eleições. Não é isso, Juliano Marquezine? No ano que vem, já se foi a eleição municipal. Orçamento impositivo. Sinceramente, eu li um pouco agora à tarde também, estava estudando um pouco sobre isso, e cheguei até a conversar com algumas pessoas também. Eu, sinceramente, acho que não seria de bom tom. Para a casa do povo, passou até uma borboleta aqui, vocês viram? É uma aleluia. Vocês perceberam que passou uma aleluia aqui do meu lado? Olha aqui, ela está voando aqui, vai chover daqui a pouco. Passou uma aleluia aqui, não sei se foi algum vereador que mandou essa aleluia para vir assoprar aqui no meu ouvido. Mas, brincadeiras à parte, gente, eu não acho de bom tom para a casa do povo, que é o nosso legislativo, aprovar uma lei como essa, justamente se aproximando das eleições do ano que vem. Quando muito se fala, até mesmo na perpetuação do poder, eu já ouvi aí vários prefeitos, ah, porque eu sou contra, eu sou extremamente contra a reeleição, para mim teria que ser só o mandato e não. Amigo, depois que você senta lá, o discurso muda. É isso que nós temos acompanhado nos últimos tempos. Quantos vereadores nós temos aí que estão a mais de três legislaturas? Essa perpetuação do poder, de certa forma, ela prejudica, ela prejudica a população. Eu sou extremamente a favor de uma rotatividade. Se eu fosse vereador, hoje certamente eu não votaria a favor disso. A minha opinião, nesse momento, é contrária. Tenho um respeito imenso pelo professor Carlos, aliás, a cada dia que passa, admiro muito a pessoa dele, viu? Tive a oportunidade de falar com ele nos últimos tempos. É uma pessoa extremamente culta, uma pessoa extremamente transparente. Tem elogiado muito o trabalho dele como presidente da Câmara. Acho que ele até mudou ali um pouco. Está super bacana o trabalho dele. Mas, de certa forma, eu hoje, como eleitor, e aí eu me coloco aqui como eleitor, eu sou contra isso. De certa forma, isso aí, gente, acaba forçando a perpetuação do poder desses que estão ali na casa do povo hoje. Porque nós estamos falando de poderio financeiro. Nós estamos falando de um vereador ter aí a possibilidade de indicar e encaminhar essas verbas para determinadas entidades da cidade. Isso, para mim, tem a ver com perpetuação no poder.